Sejam todos bem-vindos! Gente, vocês querem aprender a fazer esse pão de ló em menos de 3 minutos? Então assista o vídeo todinho para vocês estarem fazendo esse pão de ló sem erro. Vamos lá? Nós vamos precisar de 6 ovos inteiros. Vamos bater até tirar o cheirinho do ovo. Quando dobrar de volume, nós vamos acrescentar 145 gramas de açúcar. Acrescentamos o açúcar aos poucos. Continuamos a bater na velocidade alta. Olha só, o ponto vai ser esse aqui. Quando estiver bem firme. Agora nós vamos precisar de 145 gramas de farinha de trigo e 145 gramas de chocolate. Chocolate bom, né gente? Vamos acrescentar o chocolate na nossa massa aos poucos, gente. De baixo para cima, de baixo para cima, para essa massa não baixar. Não precisa bater mais, é? Só que a gente tem que misturar bem para não ficar nem um gruminho. Aqui nós temos uma forma untada, né? De 20 centímetros e 10 de altura. Umas batidinhas para estar tirando o ar, né? E agora vamos levar ao forno a 180 graus aproximadamente 40 a 45 minutos. E aqui já está o resultado. Nós vamos deixar esfriar. Vamos passar a faquinha aqui ao redor da forma para desgrudar. É o fundo falso, se essa forno. E aqui está o resultado desse pão de ló, de chocolate. Vale a pena estar fazendo. Olha que gostosura, gente. Nossa! Bem fofinho. Eu acho que vocês aprenderam, né? Se eu fiz, consegui fazer, vocês também vão conseguir. É só assistir o vídeo todinho. Não tem erro. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva aí no canal e ative o sininho. Fique com Deus. Um grande beijo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.